Os estudantes que deixaram de comparecer ao Enad em 2015 devem regularizar a situação. A justificativa da ausência pode ser apresentada na instituição onde o estudante está matriculado até 29 de janeiro. O pedido aceito é registrado no portal do Inep pelo coordenador do curso. Se for indeferido, o estudante pode pedir a dispensa diretamente ao Inep de 8 a 22 de fevereiro. Quem fez a prova e não preencheu o questionário também está em situação irregular junto ao Enad. O questionário fica na internet para preenchimento até 22 de fevereiro. O Enad é obrigatório para os alunos selecionados e condição para receber o histórico escolar. Saiba mais em portal.inep.gov.br.